A DECOM apreendeu botijões de gás que estavam estocados de forma irregular. Quem chega comigo agora é a Mônica Novaes, a Mônica Novaes que já vai chegando aqui pra trazer isso. Mônica, a gente percebe, eu encontrei, inclusive recebi essas fotos, como é que eles estocavam, colocando em risco até a própria vida de quem manuseia ali, né? É, Fred, não por acaso o nome da operação é Creptus, que significa explosão, porque é risco de explosão mesmo, pra você poder armazenar e vender esses botijões, tem que ter o mínimo de critério, porque senão pode sim ser um risco pra quem mora ali ao redor, pra quem tá indo fazer uma compra, pegar uma entrega. E quem vai dar mais detalhes pra gente é o doutor Rodrigo Godinho, da DECOM. Delegado, boa noite, obrigada pela presença do senhor aqui. Foram mais de 50 botijões apreendidos e a pergunta do Fred foi essa, né? O que que tinha de errado nesse armazenamento? Boa noite. Boa noite, boa noite, Fred. São diversas irregularidades, né? A primeira é a falta de autorização da ANP. A ANP é o órgão que regula o comércio desses tipos de derivados de petróleo no país. Então, somente com a autorização da ANP pode haver a comercialização. Agora, também não existia a colocação de extintores de incêndio nos locais devidos, não existia sinalização de saída de emergência, sinalização em relação a outras dificuldades que tinha no local. Inclusive nesse depósito aí, havia vasilhame de bebidas alcoólicas próximas aos botijões. Não adianta só colocar aquele cercadinho ali, empilhar os botijões e achar que está tudo certo, não, né, doutor? Não, porque gera um incômodo, a vizinhança, até mesmo do cheiro. A gente não está falando nem do risco iminente de uma explosão, tendo em vista que esse local era do lado, era limitado por um muro, apenas de várias residências. E o pessoal ficava com medo? E o que esse pessoal alegou? Eles tinham algum alvará? E por que eles não iam atrás dessa autorização da ANP? A resposta é sempre a mesma, dificuldade financeira. No primeiro local, o responsável, ele até iniciou o processo de autorização junto à ANP, mas depois ele suspendeu, segundo ele, por dificuldade econômica. Prometeu que vai regularizar. No segundo local, o proprietário falou que não sabia disso, o que nos faz crer que não é possível que uma informação tão divulgada assim não chegue ao conhecimento do empresário. Lembrando que essa operação contou com a parceria aí da ANP e da Polícia Técnico-Científica. Essas pessoas, elas podem ser punidas? Elas vão responder criminalmente? Sim. Os responsáveis pelo crime previsto no artigo 1º, inciso 1 da lei 8.176, barra de 91, que prevê pena de até 5 anos de detenção, a ANP interditou os dois locais, todos os botijões foram retirados e colocados numa revendedora autorizada e caso haja a reincidência desses proprietários, eles podem ser autuados pela ANP, a multa chegando a 50 mil reais. E é interessante essa atuação da polícia para desestimular agora ainda mais porque o gasto está tão caro para que qualquer aventureiro não queira promover essa venda e expor ao risco a população. Isso mesmo, Mônica. O que é que acontece? Às vezes o consumidor, no afã de economizar um pouco, ele compra esse botijão que normalmente ele é vendido um pouco mais barato. Por quê? Não há tributação. Aí existe um crime tributário. Então, como ele só nega imposto, ele consegue vender a um preço mais barato. Só que o consumidor também esquece que ali, como não tem nenhuma fiscalização, ele não pode garantir que ali tenha os 13 quilos. Por isso a necessidade da perícia que será realizada pela Polícia Técnico-Científica. Como o senhor falou, é uma operação que é realizada com frequência. Já são várias etapas dessa operação. Isso. Agora a região que a gente escolheu na capital foi nesse local, só que a gente já realizou também em Aparecida, Trindade, toda a região metropolitana da Grande Goiânia, bem como no entorno do Distrito Federal no ano passado. Aí a gente mostrou o bairro Buenavista e Santa Fé 1. Isso. O bairro Buenavista e Santa Fé 1. E eu conclamo à sociedade goiana que tenha cuidado com isso. Se ele passar no estabelecimento e ver que não tem autorização da ANP, não há placa que deve ser afixiada do lado externo, não adquira desse empresário. Porque ele não sabe se ele está adquirindo um produto de boa qualidade e ainda com a quilagem adequada conforme ele pagou. Ok. Muito obrigada pelas explicações do senhor e bom trabalho para a polícia. Fred, eu volto com você. Mônica, muito obrigado pela sua participação. Doutor Rodrigo também, obrigado, meu irmão, por estar sempre atendendo. Eu, Cidade Alerta, parabéns ao senhor e toda a equipe lá, viu, meu irmão? Parabéns de verdade.